Olá galera, serve a vida ao mais, um vídeo aqui no canal, esse é o canal Nerd Act, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e bora pra mais um vídeo, rumo aos 23k, e mano, Crono lançou Campeões, Pokémon, Caminho da Vitória, Crono, e mano, é um negócio delicado aqui galera, grandes revelações nesse vídeo, porque eu sempre quando me perguntam qual é o meu anime favorito, eu sempre falei, Naruto, Demon Slayer, One Piece, eu sempre falei tipo assim, Dragon Ball, Eu sempre falei, esses animes assim, eles estão nos meus top favoritos, mas mano, tem um que tá no pódio, no primeiro lugar, que é sempre aquela vergonhinha galera, mano, até no mundo otaku é um anime que muitos tem preconceito, tipo assim, você pode até gostar, mas falar que é teu anime favorito, sendo que você já viu Hunter x Hunter, já viu Full Metal, já viu Dragon Ball, já viu os clássicos dos clássicos, os animes mais cabeça, Death Note, você já viu essa porrada de animes aí fodas, e você ainda tem como seu favorito, aquele da sua infância é o meu caso mano, Pokémon quer saber, foda-se, Pokémon, galera, mil, mais de 1080 episódios, galera, é o meu One Piece Pokémon, mais de 1080 episódios assistidos, mano, pra lá, Alola, Saga de Galar, e fui indo mano, desde, mano, passando por todas as gerações, foi canto, Rouen, ensinou, foi canto, Rouen, é, canto, Jotou, Rouen, ensinou, daí depois foi o Nova, daí, mano, todas as gerações eu fui passando e foi indo mano, vinte e poucos anos assistindo Pokémon, eu parei de assistir, se eu não me engano, um pouco antes do Ash ganhar o, ergui a taça, finalmente seu mestre Pokémon, mano, triste, mas eu vi, eu vi toda, o arco dele ganhando a taça, eu vi as lutas, eu vi a batalha dele ganhando a taça, se bem que pra mim ele tinha que ter ganhado lá em Gallard com o Ash Greninja, mas, ele foi ganhar com uma animação horrível, mano, mano, aquela animação do Ash Greninja tava linda, e ele foi ganhar, mano, o vídeo é pra reagir o rap e eu tô só falando do anime, então bora lá, mano, mano, Crono, muito obrigado por isso, mano, mais 5k, esse ia ser um puto de um especial de 200k, mano, você tá quase com 200k, esse sim ia ser um puto de um especial de 200k, mano, eu ia ficar muito feliz, não, se fosse um especial de 200k, mas no meu coração, esse vai ser um especial de 200k, porque essa semana já vai bater 200k, esse vídeo, eu já tô imaginando que vai bombar pra caralho, mano, porque Pokémon, uma das maiores franquias do mundo, bora lá, campeões Pokémon Caminho da Vitória, Crono, 7 minutos e 33 e bora! Então, galera, só bora, mano, tô feliz, tô tão feliz, mano, bora lá, 7 minutos e 36, eu vou ser surpreendido, não vou nem ver, eu sei que é sobre os campeões de cada região, bora, bora aí, E aí até foi com o Crono? Ó, martelo dos games, mano! Mano, eu sou nível 43 em Pokémon GO, respeita a minha história! O Eric não é donso, não é? Ele é um homem! O que é isso? O que é isso? O que que tá cantando? É o Gabriel Rodrigues, né? É o Blue, né? Seria o Gary no anime, né? É o Gary no filme, né? Olha o Bravo ali Mano Jotô é uma das minhas regiões favoritas, Jotô Arrui, Jotenshine Fada Bravo É isso? Fada Mano, até 7 minutos tô aqui, mano Oh my lord Ai, quase lendário ali, ó A íris Mano, ela é uma íris é uma campeão, mano, que foda Eu esqueço disso A Cíntia campeã que se não Mas quem é Deus Nós conhecemos o trio Mas quem é Deus A marca de águia E o... Giratina, né? Não precisa cantar muito, mano E de todo o design, mano, eu acho a música mais bonita, mano Na moral Muita, mano Olha que mulher, mano Se eu tenho que mostrar Você tem essa nämlich personal Onde eles, mano? Pude parar pra aprender Os não somem entretanto Sua morte ensinou É de novo, né? Não é sobre ter força É sobre amar E eu aprendi Sua vontade explode Quando um boca unha era opção Equilíbrio para ensinar Os caminhos do coração O meu carona Lutei minha vida toda Te passo minha coroa Você é campeão Destreza com a genitade Aí Pra passar Não, passar por uma muito foda Foi a única parceira do West Que virou campeão Foi Eu vi esse ato Se eu queria dizer, mano Foi isso O West do Nice Entenderá como se faz Você é campeão Um campeão O meu caminho da vitória Acima dos claros O que está começando O West do Nice Nossa A Nicki Mopi É de Galar, não é? É de Galar É de Galar É de Galar É de Galar Eu lembro que é de X e X on Z Ué Nossa Nossa Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mano Léo Caramba Gantamax Mano É o filho do Pino agora Música 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 Fala perto fora Continua? o rap, o rap, começou rosa, começou rosa o luca da retei esse é literalmente o S dos games, tá ligado? nossa, arrepiado, mano, tô arrepiadaço, mano mano, eu tenho uma coleção aqui, uma galera do Ash aí que eu tô comprando mas, mano, o Ash tá ali, mano, eu assisti todos os 20, 25 filmes se contar com o detetive Pikachu, que é live action eu não lembro se são 25, eu acho que são 25 filmes, se eu não me engano 25, mano, peraí tem Pokémon Mewtwo vs Mew, né? Mewtwo vs Mew, depois Pokémon 2000 Pokémon... daí o 3 é Rentei, Pokémon... eu sei que é do Rentei Pokémon 4 é Viajante do Tempo com o Cérebro Pokémon 5 é Lachios e Lachas Pokémon 6 é... eu acho que o Templo do Mar Pokémon 7 é do Girashi, né? acho que é do Girashi Pokémon 8... Pokémon 8 eu acho que já ensinou qual que era... não sei se era Mewtwo contra a Taka não, acho que Pokémon 7 era... Lucario e Mew Pokémon 8 era... mano... eu sei que eu vi todos os filmes, mano é uma... caralhada, Mewtwo contra a Taka depois, mano, Vivaíno, tá ligado? e é muito filme de Pokémon que tem, mano daí tem Diagipalkia mano, Pokémon Tempo e Espaço tem o do Raikwaz e Deox mano, é muito filme de Pokémon, mano eu fui assistindo, mano tinha coleção de DVD, mano algo de figurinha, mano cartinha nem se fala, mano era 4, 5 caixas de sapato, mano só que daí, com o tempo fui ficando na caridade da adolescência fui meio que me negando a assumir publicamente que eu era fã de Pokémon, né? todo mundo teve essa fase quem começou vendo Pokémon, mano cara, meu pai falava que ponhava no berço ali e eu só parava de chorar se tivesse o Pikachu na tela, tá ligado? se tivesse Pokémon ali tinha pelúcia, tinha tudo, mano que nostalgia agora eu parei de ver já faz um ano e pouco, mano faz um ano e pouco eu parei de acompanhar, mano e agora deu uma saudade porra, deu uma saudade de acompanhar eu jogo Pokémon Go até hoje bem menos do que eu jogava no Hype mas eu ainda jogo de vez em quando e, mano, que saudade, mano que saudade, mano que nostalgia boa, Crono que isso olha, todo mundo que cantou aí parabéns, mano vozes e participações narrador Henrique Mendonça, né? o Bravo o Blue foi o 7 minutos Blue dá pra chamar de Gary, vai no anime era o Gary daí o Lance foi pelo Marquinhos, né? Steven e o Alice que foi pelo Shine e Shoto, né? porque tem os dois, né? a Cynthia de Sinnoh, né? o Akler o Takabe, né? o Alter, quer dizer o Takabe a Ares, né? da região de o Nova, né? a Diana adianta Nickymo Ash Ketchum por Crono e Leo por Darui é isso, mano e a participação especial também teve do Lucas da Rita que fez o Red, mano com a minha som honrosa e é isso, mano se for gostar do vídeo já deixa o like, compartilha se inscreve e ativa o sininho mano, tô muito feliz com esse som é isso aí, tamo juntão meu palco na sua mão e falou! e aí Obrigado.